Rio de Janeiro, deputado Edmilson, vive há muito tempo uma crise de segurança pública muito profunda. E agora, recentemente, nós fomos surpreendidos porque o ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, ele apresentou uma lista pela Polícia Federal dos criminosos mais procurados no Brasil. O que é importante? A Polícia Federal dá essa satisfação, torna público, e, evidentemente, isso colabora com a possibilidade de prisão dessas pessoas que levam perigo à sociedade. Causou estranheza e gerou uma matéria grande de jornal a ausência de um nome dessa lista, que é um criminoso foragido do Rio de Janeiro desde o ano passado, um senhor chamado Adriano da Nóbrega, que escapou de uma operação movida pela própria Polícia Federal com o Ministério Público do Rio de Janeiro e era o chefe de um grupo criminoso chamado Escritório do Crime. Tem sobre ele investigações de inúmeros homicídios, deputado Edmilson, inúmeros homicídios, centenas de homicídios desse grupo. Ele é foragido, é uma pessoa absolutamente perigosa e não consta na lista. A justificativa do ministro Sérgio Moro é que ele era uma pessoa de periculosidade local. Primeiro que ele está falando da cidade do Rio de Janeiro. E na lista apresentada pelo próprio ministro, existem outras pessoas que o crime são crimes exclusivos do próprio Rio de Janeiro. Então não é uma justificativa válida. É preciso que se esclareça o porquê do nome de alguém tão perigoso, num lugar tão importante no Brasil, estava fora da lista de prioridades da Polícia Federal. O que causa estranheza é que esse mesmo criminoso, nós já tínhamos ouvido falar dele, não só pela capacidade de violência que ele tem, pelo número de homicídios que ele responde, mas mais do que isso, familiares seus estavam empregados no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. E eram de laranjas, indicados lá pelo senhor Queiroz, também muito conhecido. Este criminoso, quando preso no BEP, respondendo por um homicídio, recebeu uma condecoração do então deputado Flávio Bolsonaro, recebeu medalha Tiradentes, entregue a ele na prisão, quando ele respondia por homicídio. É esta pessoa, um dos mais perigosos, que chefiava os casos do crime, que o nome não consta na lista de prioridades da Polícia Federal. É preciso saber, senhoras e senhores, se há razões políticas dentro da Polícia Federal, comandada pelo ministro Sérgio Moro, para que não se investigue um criminoso desse que late. Porque isso é muito grave. Então, sim, por uma questão republicana, o ministro Sérgio Moro deve explicações à sociedade. Por que um nome desse criminoso não consta da lista da Polícia Federal? Não pode ser para proteger a famosa família real tão envolvida. Obrigado, senhoras e senhores.